Antes de abrir para perguntas, eu não resisto, porque eu não sou antropólogo, mas fiz minha vida na área da ciência política e da política. Não vou fazer uma piadinha infame com o antropólogo, porque eu tenho um querido irmão antropólogo que, de mais, é politicamente muito incorreta. Eu jogava muito bem futebol. E eu jogava melhor que ele. Mas não é isso que está em pauta. Essa questão da introdução da tecnologia e de mudança de processo, a gente precisa olhar ela também sobre o ângulo do exercício do poder. Porque é evidente que a manutenção do status quo serve a determinada forma de exercício do poder. E, muitas vezes, para criar oportunidade de corrupção. É óbvio. Então, eu queria que vocês comentassem, cada qual na sua experiência, as resistências enfrentadas. Porque, muitas vezes, elas decorrem. Tornar a fiscalização digital, do jeito que vai na rua fazer fiscalização, transformar, é uma tremenda perda de oportunidade de ganho para o sujeito. É óbvio. Acho que é inconstitucional, porque dá redução nominal do salário. Indireto, pelo menos, dá. Então, enfim, eu vou abrir para perguntas. O Otávio já se inscreveu. Eu vou pedir, até porque o prefeito Bruno Covas espera o Daniel. E concisas. Inclusive, para que o Luiz Felipe e o Daniel possam também se interpelar mutuamente. Otávio. Não, não é geral. Não é erga homens. Não, primeiramente, eu queria felicitar pelo excelente Luiz Felipe, fantástico. Eu sou cidadão português também. E acompanho de perto o que está acontecendo no Portugal. O Daniel, eu sou fã de carteirinha há décadas. Esse é um luxo ter um cara como o Daniel Annenberg no Brasil. Mas eu estou convencido e acompanhando tudo o que está acontecendo nessa área, no mundo inteiro, que isso não avança se não vier de cima para baixo. Tem que ser top-down. Tem que ser uma mudança de mindset. E isso eu estou assistindo. Eu estou acompanhando no Fórum Econômico Mundial, já há oito anos consecutivos, que o discurso de todos os dirigentes mais modernos do mundo é prioridade absoluta à revolução digital e cognitiva na gestão pública e em tudo. E aqui no Brasil, isso ainda não entrou no mindset de gestão. Portugal, a minha intuição é que sim. Não sei se plenamente, mas eu queria que vocês comentassem isso. Mas eu, além da questão do One Stop Shop que vocês mencionaram, esse Balcão Único, essa coisa fantástica, atendimento do cidadão, tudo isso, tem uma outra dimensão que é a dimensão da gestão macroeconômica. Por exemplo, Portugal tem o melhor ministro de finanças da Europa, Mário Centeno, equipe moderna, reconhecido mundialmente. O que vocês, eventualmente, estão fazendo do ponto de vista de gestão? Nova Zelândia, Eslovênia, Eslováquia, perdão, Canadá, mesmo a França, já estão colocando na gestão de despesa pública e de receita pública e inteligência artificial. Em outras áreas também nem se fala. A Suécia já anunciou o fim do censo, do recenseamento. Não precisa mais. As bases de dados já estão aí disponíveis para você. Não precisa fazer um censo, você tem tantas informações. Então, essa é a minha segunda pergunta. A primeira, para você entender o que é o negócio do top-down. Eu queria dar mais uma. Isso. E a última é como é que está indo essa coisa da inteligência artificial. Você falou muito Ampassan. Mas e daí? Vocês estão com que projetos? É o Watson? O que vocês estão apostando em termos de 5G? Porque o 5G vai ser uma verdadeira revolução em termos da massa brutal de informações que vão circular. Isso é um tema geopolíticamente sensível. Qual é a opção de Portugal? A do Brasil vai ser, muito provavelmente, a Huawei 5G. Eu espero que seja, inclusive. Acho que não tem muita alternativa. Eu queria saber como é que Portugal está vendo essa questão do 5G no contexto do que vocês apresentaram aqui. Também o Daniel, se pudesse falar sobre isso. Beleza. Parabéns pela exposição. Meu nome é Felipe. Trabalho com inovação e blockchain. Eu tenho duas perguntas rápidas. Como Portugal enxerga as nações digitais, como a Estônia? A Estônia, na minha área, está revolucionando a forma de abrir empresas. Meus amigos estão abrindo empresas lá. Eu estou quase abrindo empresas lá e não arrecadar imposto aqui. Vou para lá. Então, como vocês enxergam, e se Portugal tem algum projeto nesse sentido, e o nome de alguns projetos em blockchain, se puder citar algum só, depois eu dar uma pesquisada, agradeço. Valeu. Tem uma pessoa aqui também. Também, sim. E aí você... E aí tem mais um. E aí... Gente, eu vou ter que fazer um racionamento de perguntas aqui. Vamos lá. Vai em frente. Bem, Luiz Felipe e Daniel, muito obrigado. Parabéns aí pelas palavras. Luiz Felipe, quantos funcionários, eu não sei se você tem isso em mente, quantos... Primeiro, quantos habitantes tem em Portugal? Quantos funcionários públicos tem em Portugal? E qual que é o percentual da bancarização? Ou seja, o cidadão está bancarizado? Todo cidadão tem conta em corrente? Obrigado. Mais uma aqui. Mais uma aqui. É. Luiz Felipe e Daniel, parabéns aí. Norberto Waldrich. A pergunta é a seguinte. Com relação aos ganhos do que foi feito em Portugal. Vocês têm alguma estimativa, Felipe, de ganho do PIB decorrente das medidas em termos de acelerar a economia? E de outro, em termos de custo, como é que foi pressão ou dificuldade ou necessidade de redução de funcionários públicos e, eventualmente, de organismos tipo cartórios que prestavam serviço e passaram a ser, entre aspas, desnecessários, como a gente viu voltando para o Brasil com o poupa-tempo, o despachante do Detran saindo fora de circulação. Gente, eu vou ser arbitrário. Última pergunta. Desculpa, eu vou ser indelicado, porque eu tenho que fazer um arbitrário aqui para voltar. A pergunta eu encareço que seja curtinha. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Miguel, sou pesquisador em inovação. Minha pergunta é a seguinte. Qual foi a participação, principalmente das empresas de tecnologia do setor privado, na construção dessas soluções com vocês? Como se deu, se mudou durante todo esse período, se foi sempre da mesma forma? Basicamente, alguns comentários sobre a participação do setor privado. Bom, o conjunto de perguntas é extenso. Vamos fazer o seguinte, para o Luiz Felipe fechar? Daniel, você fala agora e depois o Luiz Felipe faz a intervenção final. Faça no microfone, por favor. São muitas perguntas. Deixa eu só começar com o que você falou da questão da corrupção. Eu fui cinco anos presidente do Detran aqui de São Paulo, e um dos grandes desafios foi, bom, como é que você diminui a corrupção? E a grande, a única alternativa é simplificar os serviços eletrônicos e transparência. Aliás, estava o Gustavo Ungar agora, que é o que o nosso corrigidor saiu, é governo aberto. Quanto mais você abre dados, quanto mais você dá transparência, quanto mais serviços eletrônicos, melhor. Mas isso é um lado. A gente tem um outro lado, que eu vou falar baixo, mas, por exemplo, quando a gente tinha um poupa-tempo, lá na Praça da Sé, foi o primeiro, eu lembro até hoje, eu estava coordenando o projeto, e aí o Detran não conseguia não aceitar um comprovante de residência. Aí o que aconteceu? Na frente da Praça da Sé, um cidadão super esperto abriu uma lojinha e começou a vender comprovante de residência. Então, por que eu falo isso? O brasileiro tem uma criatividade fantástica para todos os lados, para o bem e para o mal. E olha o que a gente faz. Então, em vez de a gente acabar com a necessidade do comprovante de residência, tem gente vendendo o comprovante de residência, falso, lógico, para estar de acordo com o que o órgão público pede, e o ciclo continua. Então, enfim, precisa simplificar serviço eletrônico, isso é fundamental. Não tem outro jeito, eu acho, em relação à corrupção. Queria falar um outro ponto que eu acho que tem a ver com o que vocês perguntaram, que é a ideia de um governo olhando para o cidadão, um governo proativo. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer no Detran, na época, era mandar lá o SMS para vocês. Lembrando que tem que renovar a carteira de motorista. Por que isso é muito legal? Porque você olha de acordo com o cidadão, preocupado que vai vencer a carteira de motorista dele. E não é aquela preocupação fiscalizatória, aquela preocupação de punir, é a preocupação de dizer o seguinte, segundo a cabeça do cidadão, que se esquece de renovar a sua carteira de motorista, como é que eu posso ajudá-lo? Aliás, outro dia a Polícia Federal mandou para mim também um e-mail, fiquei assustado, era que meu passaporte vence em seis meses, eles estão me lembrando. É genial, é genial isso, é maravilhoso. Essa é uma mudança de mindset, para a gente fazer em todos os órgãos e serviços públicos. É o governo se antecipar ao cidadão e ajudá-lo a resolver as suas questões com a área pública. Se a gente tiver governos pensando dessa forma, e o governo municipal do Bruno Coves está fazendo isso, isso é maravilhoso. E aí você tem toda a razão. Se não tiver uma decisão do governante de que isso são prioridades, esquece, não implanta. Aqui a gente só conseguiu implantar o Poupar, até porque o Mário Covas, na época, disse que é para fazer, e chamou todos os secretários e disse que é para fazer. A gente só está conseguindo fazer, diminuir o prazo para a abertura de uma empresa, porque o Bruno falou, é para fazer, e a gente fez. Ou seja, precisa ter essas lideranças. Queria falar um pouquinho sobre a Estônia. A Estônia é um país pequenininho, tem pouquíssimos habitantes e estão fazendo um trabalho belíssimo. Mas é uma tremenda diferença entre a Estônia e o Brasil, uma tremenda diferença também de legado. A gente tem legados que são complicadíssimos em termos de infraestrutura, de sistemas, de link, de inclusão digital, e que a gente precisa atacar tudo ao mesmo tempo agora. Eu já dei esse exemplo em outros lugares, mas a gente pega as prefeituras regionais, aqui em São Paulo. Cada prefeitura regional atende em torno de 500 mil pessoas. É uma loucura isso. É uma cidade média grande em vários lugares. Não é maior que a Estônia. Pois é, a Lapa. Ou seja, o que acontece? Só para citar, o legado dessas prefeituras, o link delas é de quatro, não é de cinquenta, não é de dez, é de quatro. Então, você não consegue entrar. Os computadores têm de sete a dez anos, os sistemas têm de vinte a trinta anos, não tem funcionário da área de TI. Ou seja, se for ver, é da vontade de sentar e chorar. Então, o que você faz em uma situação dessa? Tem que atacar tudo ao mesmo tempo. É o que a gente está fazendo, junto com a Prodan, comprando computador, revendo o sistema, treinando gente. Só que você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo e tem que ter continuidade, de médio e longo prazo, senão você não chega. A Estônia conseguiu fazer coisas interessantes. Hoje você não vai em lugar nenhum, praticamente, para... Você faz tudo eletrônico. Mas é aquilo que eu falei, e o Luiz falou com razão. Não dá para pensar só em tudo eletrônico. Ainda durante muito tempo, a gente precisa, sim, ter presencial. Só que a gente tem mais um dificultador aqui, que é essa falta de integração entre os diversos níveis nossos aqui. Não só no mesmo nível, mas em diversos níveis. Então, imagina colocar um funcionário para atender os serviços da Polícia Federal, da Junta Comercial, da Prefeitura de São Paulo. Ah, não, esse sistema você não pode entrar. Você é funcionário de fulano, de Beltrano. Então, uma dificuldade também de começar a fazer essa integração, que é tremenda. Queria dar um exemplo, que a gente pode fazer muita coisa, e uma delas a gente fez também aqui na Prefeitura, para ajudar. Por exemplo, o cidadão em São Paulo, até um tempo atrás, tinha que ir até uma unidade básica de saúde para agendar uma consulta. Não era para ser atendido. É para agendar uma consulta. É o fim da picada. A gente colocou agora o Agenda Fácil, que o cidadão com aplicativo, e eu não sou nem favorável a tantos aplicativos, vai lá e agenda, reagenda. Você lembra o cidadão um dia antes, só que você vai vir na consulta, porque vai ter um médico, tem o equipamento. A gente tinha mais de 30% de gente que faltava. Ou seja, fica o equipamento, fica o funcionário, e o cidadão também não vai. Ou seja, só isso, a gente devia fazer um estudo do que a gente está ganhando com isso, na hora que a gente implanta um aplicativo desse, em termos de trânsito, em termos de poluição, em termos de utilização melhor dos recursos públicos. Então, aliás, a Florencia Ferra tem um estudo do Poupa Tempo, quanto a gente ganhou com o Poupa Tempo, tanto o Estado, quanto o cidadão. Queria falar um pouquinho da participação das empresas privadas. Eu acho super bom as empresas privadas participar, só que elas precisam ter a visão do que o serviço público precisa. Isso é muito importante. Não pode só ter aquela questão do lucro, o lucro. Por isso que é importante ter uma empresa pública, como a Prodante, de TI, ou como a Prodés, ou o CEP, mas que tem que ter, aos poucos, mudanças, com muito mais essa questão da inovação, da integração de sistemas, que é o que o Daniel está fazendo lá. Ou seja, é um trabalho que precisa pensar e usar a área privada para o que já existe. Não vale a pena, por exemplo, eu ficar desenvolvendo um sistema de gerenciamento de filas. Isso eu compro no mercado. Está certo? Então, é utilizar a área privada para esse tipo de coisa. E, só para terminar, a questão do envolvimento dos funcionários, precisa continuamente uma capacitação dos funcionários. Isso é fundamental. Um dos grandes diferenciais do Poupa Tempo é que a gente fazia três meias de capacitação. Capacitação comportamental, capacitação em serviço, e a gente está fazendo a mesma coisa agora no Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal. E, aliás, a gente está fazendo uma coisa legal, viu, Luiz, que é o Descomplica Digital, que é a porta de entrada, o cidadão chega e a gente tem um laptop do lado dele e fala assim, que serviço você vai executar? E, com isso, ele começa, aos poucos, perceber que tem coisa que ele nem precisa ir lá, para que, uma próxima vez, ele possa fazer da sua casa, do Malan House, do seu trabalho e um atendimento, Luiz, que é muito legal, que é lado a lado. Não tem mais essa coisa do guichê, a coisa, o funcionário, a gente tinha aquele negocinho lá, desacato, autoridade, pá, pá, pá. É mostrar o seguinte, o funcionário público e o cidadão podem estar lado a lado, juntos, para achar as melhores soluções. Então, a gente tem feito essa pequena revolução, que é uma tremenda diferença, muitas vezes, até maior do que a inteligência artificial, do que qualquer uma das novas tecnologias. Dá para saber, desculpa, uma curiosidade, mas acho que é importante, se fosse somar o investimento em novas tecnologias, mudanças de sistema, o que isso representa do orçamento municipal? Boa pergunta, Daniel. A gente tem isso. Essa é uma questão muito interessante. Estava hoje de manhã com o pessoal de TI, junto com a Prodan, de todas as secretarias, e a gente está fazendo orçamento para o ano que vem. Uma grande dificuldade é essa. Como é que a gente coloca orçamento para TI como prioridade? Porque os recursos são escassos. E o que é TI? Então, eu diria hoje que é muito difícil você ter clareza em diversas esferas de governo exatamente quanto você gasta de TI ou não, porque esse não é muitas vezes uma prioridade. Nós estamos mudando isso agora na Prefeitura, então estamos fazendo isso junto com a Fazenda e dizendo, tem que colocar tais e tais recursos para TI. Mas é difícil a gente ter clareza disso. Muito bom. Muito obrigado. Bem, foram tantas as questões que eu... Vamos atender. Mas eu, se quiser, pegava mesmo nesta no fim, ou seja, começava pelo fim e depois ia até ao início. Esse conceito lado a lado é um conceito muito interessante. Nós em Portugal, naqueles espaços de cidadão que falava, temos um conceito de dois monitores, ou seja, o utente vê sempre o que o funcionário está a fazer. E a ideia é que aquilo sirva não só para resolver o problema, mas também de... tenha uma componente didática, a mesma componente. Mas, de facto, cada um está do seu lado da cadeira. E essa ideia de lado a lado é um conceito muito interessante e que eu levo daqui também porque tem uma componente de imagem que é muito impressiva e fundamental. Voltando então aqui às outras questões. Falando sobre as resistências. Eu as resistências não tenho a sensação que em Portugal, pelo menos é a minha sensação, que a resistência tenha a ver com o medo de perdas de controle ou com o medo de, eventualmente, de fim de oportunidades de transacionar determinada dificuldade. Eu acho que é mesmo uma questão de dificuldade de gerir a mudança. Sempre que há mudança, há reajustamentos. Todos nós sentimos isso e se calhar passa por mais inovadores que sejamos. na verdade a mudança comporta sempre um risco, que é o risco da nossa posição mudar. E quando somos otimistas achamos sempre que vai mudar para melhor. Mas a generalidade da população não é tão otimista. Tem tendência a achar que uma mudança significa que vai mudar para pior. Portanto, eu acho que tem mais a ver com isso. E acho que a natureza do português é muito próxima disso. Ou seja, nós somos um povo que resiste muito à mudança mas depois adapta-se muito rapidamente. Tem essa dupla natureza que parece paradoxal e é, mas também ajuda a compreender porque é que tendo toda essa resistência depois as coisas funcionam. Porque é mesmo assim. Num primeiro momento resiste até o último segundo para aceitar o que quer que seja. Mas quando aceita vai mesmo cheio de força. E portanto, isso é uma característica muito interessante. E portanto, eu diria que não é, não acho que seja uma coisa pensada. Acho que é mesmo uma questão de natureza. depois, falou-se aqui na necessidade de ter uma estratégia top-down porque uma estratégia bottom-up na verdade não funciona. Eu concordo. Eu acho que ninguém consegue decidir bem sem saber o que pensa quem está embaixo. Acho que é muito importante facilitar o caminho para quebrar estas resistências envolvendo quem está na base e ouvindo quem está na base. mas acho que a mudança só se processa de cima para baixo. Mas é importante que isso não se entenda mal. Ou seja, não pode ser feita sem ouvir quem está na base por duas razões. Primeiro, para que a decisão seja fundamentada e segundo, porque é de certeza mais fácil quebrar os silos e induzir a mudança se houver envolvimento de todos. Mas se não houver uma força muito forte em cima as coisas não acontecem. Estou totalmente de acordo. Quanto ao 5G... O 5G... O 5G, se calhar podemos marcar uma reunião para falar sobre isso. Chamaremos chineses e americanos. É, mas é uma revolução e é guardada com grande expectativa. Agora, eu diria que neste momento há, como sabemos, joga-se muita coisa no palco internacional nessa matéria. Os Estados Unidos já manifestaram uma suposição sobre... Ou melhor, o presidente americano já disse o que é que tinha a dizer sobre isso. E em Portugal nós estamos neste momento a definir a nossa posição. Portanto, ela não foi anunciada publicamente, não tardará muito, mas vai ser uma posição que se aproximará daquela que vai ser tomada em geral pela maior parte dos Estados da União Europeia. Diria assim. Que é o que faz sentido. Tem que haver aqui alguma... Até porque vai sempre haver... Eu não aconselharia Portugal a enfrentar sozinho nem nos Estados Unidos nem a China. Não me parece uma ideia sátira. Não é, não é. Não é. Acho que não há uma ideia. Portanto, diria assim. Portanto, se calhar daqui a um ano... Daqui a um ano já podemos falar sobre isso. Não, mas acho mesmo isso. Acho que eu não... Eu tenho a minha opinião pessoal, mas que não vincula necessariamente... Não vincula evidentemente estudar português. E também não a vou expressar aqui porque acho que tem alguma sensibilidade, mas acho que neste momento joga-se muita coisa no palco mundial. Acho que vêm em termos interessantes. Mas acho que vai ser preciso enfrentar os próximos tempos com uma abertura de... Se calhar todos temos que ver as coisas de maneira um bocadinho diferente. Todos. E acho que os blocos têm que ter juízo em algumas coisas. Isso é só um wishful thinking. Desculpa, Luiz, te interromper. Em relação ao 5G, que não respondi, Otávio, acho que é uma discussão importantíssima. Só que a gente precisa aqui no Brasil discutir um pouco sobre essa infraestrutura para isso. A gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. A gente, há dois anos atrás, mandou para a Câmara um projeto de lei sobre o que a gente chama da lei das antenas, que é para simplificar o licenciamento das antenas. Por quê? O nosso sinal não está mais pegando porque a gente não consegue licenciar, porque a antena está baseada em uma legislação super antiga que diz que a antena, licenciamento de antenas, é licenciamento de edificação. Então, você tem que licenciar o prédio inteiro. É burocrático para burro. E a gente propôs ser licenciamento de equipamento. Não foi aprovado até agora. Então, uma das questões que a gente precisa... Exatamente. Isso que eu ia falar. Com o 5G, a gente vai precisar de muito mais antena. Então, se a gente não destravar algumas questões burocráticas, a gente não vai nem conseguir começar a instalar o 5G aqui. Só para dar um exemplo. Desculpa, Luiz. Não, não, mas é uma questão muito interessante. Eu também acho que, apesar de tudo... O Brasil não se dobra a essa disputa entre os Estados Unidos. Não vai acontecer coisa nenhuma. Pronto. Perguntaram-me aqui como é que Portugal vê o que se passa na Estónia. A Estónia é um fenómeno interessante, porque consegue combinar, por um lado, um investimento muito... Eu acompanho o que se passa na Estónia há muitos anos. Conheço o CIO Estónio e também já o conheci há algum tempo e é um... Tudo aquilo é uma figura interessante. Eu acho que a Estónia deu um salto muito cedo. A Estónia também tinha ali um problema até de autodeterminação que tinha de garantir e, portanto, avançou muito rapidamente para o mundo tecnológico. A Estónia é um país extraordinariamente pequeno, que foi, em termos de número de habitantes, o que também ajudou a conseguir ir por aí e tem uma estratégia. Portanto, foi o digital. O digital foi, claramente, o caminho que seguiram desde que caiu o muro e o resultado é o ponto a que chegaram hoje. E depois também tem. E não vale a pena dizer que também não é assim. Uma componente de marketing muito interessante por trás que não deixa de ser espantoso tendo em conta a dimensão do país e aqui para nós que ninguém nos ouve e a falta de sexo à pila que muitas vezes têm. De fato. Tirando o digital é difícil associar outra coisa charmosa com esse tema. Mas, de facto, é um facto. E, portanto, é um fenómeno. Vai ficar bravo comigo, Legua, que eu vou criar um incidente diplomático? A história não teve para ir no segundo lugar. Pronto. Pronto. Me livra ainda. Mas, de facto, eles têm feito coisas muito interessantes e uma das últimas foi, de facto, essa questão da cidadania digital. Eu já não sei quem é que me perguntou da Estónia. Ah, da cidadania digital que eles desenvolveram, que é um fenómeno engraçado que, no fundo, tem estas duas naturezas. Tem a componente tecnológica e a componente marketing associada. Ou seja, o que eles desenvolveram foi um pacote de serviços numa língua compreensível por cidadãos não nacionais que tira partido da internet e, portanto, a possibilidade de constituir sociedades, de abrir contas bancárias, portanto, tem ali um conjunto de serviços associados àquilo que, aparentemente, um empresário necessita para se poder estabelecer lá e, a partir daí, tem, de facto, cativado algumas estudos. Eu no título tive uma reunião com a Presidente da Estónia quando ela esteve em Portugal há um mês e meio, dois meses, não estou em erro, e em que ela revelava que, neste momento, já cerca de 1% das empresas estónias eram empresas criadas por esse caminho. Eu aí posso dizer que estou atento, ou seja, não vou esconder que ambiciono concorrer com a Estónia nesse campo. Acho que nós estamos muito perto de ter os instrumentos necessários a fazê-lo. Nós vamos ter, estamos a desenvolver neste momento a possibilidade de facilitar muito a constituição de sociedades em Portugal por cidadãos estrangeiros. Queremos que essa possibilidade também seja, ou seja, quando eu digo simplificar é acabar com as restrições à Constituição na hora por cidadãos não nacionais. Neste momento, crescem no representante fiscal e, portanto, acabar com esses elementos ou agilizar esses elementos para poder ser na hora. Vamos desenvolver pactos societários em língua inglesa e eventualmente também noutras línguas. Os pactos não são difíceis. Também estamos a trabalhar nisso. Já temos os sistemas que permitem a construção de cidades online a passagem para, no fundo, o mesmo mecanismo é disponibilizá-lo online. A possibilidade de atribuir chave móvel digital a um cidadão estrangeiro desde que ele tenha um contacto, por exemplo, com um consulado também é uma realidade. Nós conseguimos em Portugal desenvolver um pacote também sexy. E, portanto, o desafio que deixa antes de ir a correr montar a sociedade e pagar impostos na Estónia, lembre-se de nós que nós estamos receptivos a isso. Eu não sei se é mais eficiente, mas é muito mais gostoso viver em Portugal. Finanças. Nas finanças, nós temos algumas experiências. a experiência que, por acaso, a experiência de inteligência artificial tem, neste momento, a ser feita de uma forma mais... Vamos lá ver. A inteligência artificial é um conceito muito amplo, não é? E, evidentemente, que há ferramentas de inteligência artificial usadas à análise financeira que são usadas. Mas, acima de tudo, a experiência que está, neste momento, a ser desenvolvida tem mais a ver com o relacionamento com o utente dos serviços de finanças. Os serviços de finanças estão, estão, neste momento, envolvidos no desenvolvimento de um sistema que permitirá responder aos utentes as questões mais frequentes do ponto de vista fiscal. A área fiscal é uma área complexa. Estou ao curioso. Aquilo não é um chato de voto de vulgar, não é? É um tem que se lhe diga. E, portanto, estou... Até porque não há ali... Aquilo não é linguagem. Aquilo não é linguagem. Não basta um processamento de linguagem natural para entender o que aquela gente diz, não é? Não tenho dúvida que eles resolverem. Portanto, é muito interessante esse exercício que eles estão neste momento a fazer. Quanto à utilização da inteligência artificial nas projeções financeiras, etc., eu penso que em Portugal, neste momento, o que se faz é aquilo que se faz nos outros lados. O sucesso, eu diria que o sucesso do que foi feito em Portugal, aí vou usar um bocadinho as palavras do Daniel. O sucesso do que tem sido feito em Portugal não é com a inteligência artificial, é com a inteligência humana. E, de facto, o resultado é... Eu não diria espantoso porque conheço os intervenientes e conheço o caminho do que foi feito. E o caminho que foi feito. Acho que o que foi feito foi definir prioridades na despesa pública, aproveitar as oportunidades recorrentes do do ressalto da economia, não é? Depois bater no fundo ela levantou e alavancar esse crescimento e bater o pé a Bruxelas e à comunidade internacional designadamente ao FMI e a outras entidades que, no momento em que foi necessário, não por achar que elas não eram entidades credíveis, mas porque era importante que ouvissem que havia outros caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu. O caminho que estava a ser imposto em Portugal, que foi o que foi imposto à Grécia, foi um caminho que teve como consequência a destruição de uma parte muito significativa do nosso PIB. Exterminou postos de trabalho em Portugal num período de tempo muitíssimo acelerado e, a nosso ver, absolutamente injustificado. E o que aconteceu em Portugal foi que foi possível provar que com outra alternativa, com outra solução, foi possível atingir resultados francamente melhores. Portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, não há aqui nada de inteligência artificial. Há, acima de tudo, e aqui falo porque não... Quando este governo iniciou a funções, eu era chefe de gabinete da presença do Conselho de Ministros. Portanto, estava mais do lado da aprovação de leis do que do lado da tecnologia. Mas participei na elaboração do último programa do governo de forma muito intensa, do programa do governo que teve na base disso. e conheço bem o estudo de impacto financeiro que esteve na base daquilo que foi a adoção das políticas designadamente do primeiro ano de governo que permitiram do Mário Centeno, que não foi só o Mário Centeno, era um grupo, mas que era ele que de facto liderava e que teve como consequência. O que posso dizer é que a receita foi, não é simples, porque depois quando se olha para os modelos matemáticos percebe-se que uma coisa é o discurso político, outra coisa é o que está por trás dele. E o que eu diria é foi possível provar que devolvendo o rendimento de forma mais acelerada às pessoas, isso mais do que pôr dinheiro na mão das pessoas para elas o gastarem, foi fundamental para restaurar a confiança, que era o elemento que tinha sido perdido durante a crise em Portugal. Perdeu-se completamente a confiança porque a travagem foi brusca e foi acima de tudo muito assintosa, ou seja, o que as pessoas sentiram durante o período da crise foi que na altura em que mais precisavam de um Estado e de um Governo que lhes desse a mão, sentiram um Estado que lhes apontava o dedo acusatório e que os acusava de gastarem acima das suas possibilidades. Os cortes nos salários foram coisas duríssimas e começaram até, e aí, o primeiro corte de salários nos funcionários públicos começa ainda no tempo do último Governo do Partido Socialista, foram absolutamente fatais porque a contração no consumo privado foi uma coisa absolutamente, eu acho que ninguém estava à espera que chegasse àquele nível e o resultado foi catastrófico, quer dizer, foi catastrófico. Gerar o medo na comunidade é a pior coisa que se pode fazer, mas isto aprende-se nos bancos da escola primária, não é preciso ir para a escola de economia para saber que se quer uma economia a crescer não se pode assustar às pessoas, muito menos assustá-las daquelas maneiras. Portanto, o que aconteceu, o maior segredo, é evidente, depois volto a dizer, a matemática explica mais do que isso, mas o maior segredo daquilo que foi feito foi restaurar a confiança das pessoas e esse foi talvez o grande mérito que essa equipa da área das finanças teve, foi que, dizendo, aquilo que querem que nós façamos não é o caminho certo, deem-nos a possibilidade de fazer diferente e vão ver que resulte. O Mário Centeno tinha credibilidade internacional e tinha credibilidade técnica que ajudou a que aceitassem essa solução e isso foi muito importante, ou seja, ter um Ministro das Finanças que era respeitado enquanto técnico ajudou e depois os resultados, primeiro, segundo, terceiro ano foram sempre positivos e neste momento os resultados do primeiro trimestre são que há um super hábito na balança. portanto, devolvendo rendimento às famílias é possível baixar o déficit, baixar a dívida e criar emprego. Nós estamos com taxas de desemprego perto dos 18% e neste momento temos taxas de desemprego de 6, pouco por cento. Pronto. Além do Simplex, como faz para montar uma geringonça aqui no Brasil? A gente está precisando de uma associação dessas aqui. Luís, precisamos me interromper. O Daniel precisa ir embora. O resumo da ópera é o seguinte, a geringonça não é artificial, mas é inteligente. Luís, queria agradecer imensamente a sua presença, excelente apresentação. Daniel, Idem, obrigado a todos. Paulo, repitamos. e aí, e aí,